Maitê, você estava falando com o pessoal aqui nos nossos bastidores que você mora no Brooklyn e usa essa estação todos os dias. Você chegou a ir nessa estação hoje? Conta pra gente um pouquinho aí dessa rotina. Então, hoje eu não fui porque, na verdade, eu estava atrasada e nesse meio tempo de atraso eu recebi um telefonema do meu chefe falando que não era pra eu sair de casa porque aqui do lado é a estação que eu uso é uma estação da minha principal e ele estava, então ele me ligou falou que não era pra eu sair de casa, perguntando também se eu já tinha saído então, na verdade, graças a Deus que eu atrasei. Ah, com certeza, né? Ainda bem, essa é a parte principal, estar bem. Mas você estava contando aqui também pra gente que você mora perto, né? Você chegou a ouvir alguma coisa? Chegou a ver a situação no entorno aí dessa estação? O que você ouviu ou viu? Eu comecei a ouvir muito sirene. Na hora que aconteceu, assim, não deu pra ouvir nada porém, muita, muita sirene, mais do que o normal porque aqui já tem sirene, mas sirene, polícia, e eu vi da minha janela muita gente na rua o trânsito parado, parado e agora deu uma acalmada, porém as sirenes ainda continuam e aí, quando eu fiquei, na verdade, sabendo aí que eu entendi tudo que estava acontecendo. E você mora com o seu marido e com o seu filho aí, eles estavam fora? Como é que foi? Não, eu não tenho marido nem filho. Não? Ah, não, não, tudo bem. É que passaram aqui a informação de que você seria casada. Não, desculpa, passaram errado. Então, você mora com quem? Perdão. Eu moro com o meu colega de apartamento que, no caso, ele não está aqui hoje, ele foi viajar, então eu estou sozinha. Entendi. E como é que fica agora essa sensação, né, de você estar aí ao lado de uma estação que teve aí um atentado, talvez, se a gente puder usar essa expressão? Como é que fica o sentimento? Como é que você está se sentindo com essa situação? Eu estou bem assustada, assim, porque eu nunca tive uma coisa tão... Falhou um pouquinho na hora que você estava falando. Começa de novo, você estava falando do sentimento, aí travou. Pode, se você puder começar de novo. Claro. Eu estou, assim, uma coisa bem... Fiquei muito assustada, porque é uma coisa muito grande que aconteceu muito perto. No momento, eu não posso sair de casa, estou recebendo alertas em telefone, recebendo muita ligação de família e de amigos, amigos que moram perto de mim também, aqui, próximo. Então, a gente está, né, se falando, estamos meio confusos, ainda não pegaram a pessoa, então é para a gente ficar em casa mesmo. Então, é uma coisa bem confusa e bem complicada, né? Um sentido assustador, né? E o que você ouviu desse relato dos amigos, o que eles falam a respeito do que aconteceu? Está todo mundo muito confuso, ninguém sabe muito bem o que está acontecendo. Uma amiga minha já estava no trabalho, então ela está, na verdade, lá, ela não pode sair do trabalho no momento. E tomando cuidado, né? Todo mundo tomando muito cuidado. Eu imagino que deve ser uma situação aí de desespero, né? Você sem ter aí uma informação, né, que leve aí a você ao que fazer, né? Qual é a sua decisão aí? Então, por enquanto, com relação aos seus vizinhos, você chegou a conversar com alguém também? Sim, eu cheguei a conversar com o meu vizinho, e também é a mesma coisa, ele falou, olha, não sai, fica aqui, vamos esperar para ver o que está acontecendo, a gente não sabe se é pontual, se é... se vai ter... se mais alguma coisa vai acontecer, então, o mais seguro no momento é ficar dentro de casa até a gente receber mais notícias. E a situação agora aí, nesse momento, Maitê, como é que está? Ainda muita sirene, muita sirene, não tem mais tanta gente na rua, na verdade, a rua está um pouco vazia, pelo que eu estou vendo aqui da janela, e trânsito parado, carro na rua também, mas sirene passando o tempo inteiro, agora eu consigo ouvir barulho de helicóptero também. É, dá uma sensação aí de insegurança, né, de não saber o que fazer nessas horas, né? Então, a... A ordem, então, é ficar em casa? Isso. Perfeito, então. Maitê, eu gostaria de agradecer aqui a sua participação, eu espero que tudo fique bem por aí, e qualquer novidade, por favor, você nos informe também. Muito obrigado, viu? Claro, muito obrigada, gente. Obrigada. Até. É isso aí, a gente acabou de conversar com a Maitê, a Maitê Zakia, ela que é brasileira, e ela mora lá no Brooklyn, e usa essa estação aí todos os dias, e falou justamente que hoje foi o único dia que ela acabou não usando essa estação do metrô, e acabou aí ficando até desesperada, então, até um pouco com essa situação.